Olá amigos, boa tarde. Estou aqui para apresentar para vocês a árvore do Angico. Esse Angico, ele é muito utilizado, a casca, para gripes, resfriado, catar no peito, faringite, inflamação pulmonares e debilidade do organismo e ractismo. Mas, as pessoas aqui na cidade utilizam também o Angico, no caso, para aumentar o libido. Então, a árvore, gente, fica bem detonada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu estou aqui caminhando, mas eu estou de máscara e não tem quase ninguém na estrada. Está quase deserto, então não tem perigo. Mas, mesmo assim, eu estou usando máscara. A árvore, ela fica assim. Só que eles estão tirando de forma errada a casca. Eles não estão fazendo como deve ser feito e vai acabar estragando essa preciosidade aqui, que é o Angico. Aqui nessa região tem vários pés de Angico. Então, a natureza é perfeita. O Angico, ele tem propriedades hemostática, depurativa, adstringente, emulsificante peitoral, né? Sendo que é indicado também para coqueluche. Como eu já falei para vocês também, doenças sexuais, tá? E problemas uterinos também. Contusões, reumatismo. E também proteção do fígado. Nós temos o Angico vermelho e o Angico cerrado. Não sei se a filmagem está ficando legal, se a voz está ficando legal, Mas, como eu falei para vocês, eu estou numa estrada, caminhando. Mesmo assim, eu tenho que usar máscara, tá? Que é precaução. Mas fica praticamente vazio. Então, gente, ficando por aqui, gostando, deixa um like, compartilha com os amigos Como que é a nossa árvore de Angico. E aí E aí E aí Obrigado.